Os santos reis prostrados adoram o menino Trazendo do oriente incenso, ouro e mirra São todos seus presentes Ao verem uma estrela brilhar no alto céu Por ela são guiados ao príncipe da paz Jesus manifestado O rei que vem chegando em sua manjedoura Nos mostra o seu amor e a todos vem guiar Jesus o servidor A sua epifania, sinal pro mundo inteiro Aos povos e culturas, a luz vem acender E tudo se fulgura Aos povos e culturas, a luz vem acender Aos povos e culturas, a luz vem acender Aos povos e culturas, a luz vem acender Aos povos e culturas, a luz vem acender